O Decreto nº 10.502, de 2020, institui a Política Nacional de Educação Especial, equitativa, inclusiva e com aprendizado ao longo da vida. Uma medida segregadora. Reboga já! Na prática, o Decreto 10.502, de 2020, modifica a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva vigente no país desde 2008. Embora em uma primeira análise a medida possa parecer um avanço, na verdade representa um perigoso retrocesso. Saiba por que o Sistema Conselhos de Psicologia se posiciona contrário às alterações e solicita a imediata revogação do decreto. Nada sobre nós sem nós. O decreto foi construído pelo Ministério da Educação sem qualquer diálogo com as pessoas com deficiência, seus familiares, entidades representativas ou pesquisadores da área. Segregação. A retomada da lógica de salas de aula especiais retira das pessoas com deficiência o seu direito de estudo e de ter acesso ao currículo escolar dentro da escola regular. Essa separação significa ignorar os avanços por um sistema educacional inclusivo obtidos ao longo de mais de 30 anos. Distorção de conceitos e prejuízos à reflexão. Com o intuito de imprimir legitimidade e inovação, o decreto utiliza expressões que integram a gramática da inclusão e da diversidade. Mas essas expressões estão desarticuladas de reflexões críticas sobre as práticas inclusivas. Dessa forma, a nova política distorce conceitos e conduz a interpretações que não reconhecem os avanços construídos a partir da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva de 2008. Precisamos avançar e combater os retrocessos. Vivemos em uma sociedade capacitista na qual as pessoas com deficiência são vistas e tratadas como incapazes, ineficientes e inferiores. Precisamos romper com essa construção histórica. Ao considerar uma suposta escolha, o decreto irá intensificar a segregação e a discriminação por meio de ações que impedem a construção de espaços de convivência pautados no respeito à diferença, à diversidade e à singularidade. Ao longo dos anos, a psicologia tem atuado na defesa dos direitos das pessoas com deficiência, buscado fortalecer a escuta e a participação dessas pessoas, de seus familiares, de entidades representativas e dos conselhos de direitos, justamente o que não ocorreu na construção do decreto 10.502. Promover práticas que assegurem os direitos básicos a uma educação inclusiva e de qualidade para todos torna-se urgente. Por isso, o sistema Conselhos de Psicologia defende a imediata revogação do decreto. Conselhos de Psicologia defende a imediata revogação do decreto.